A chuva caiu, a chuva caiu, então, ó, abortar nessa missão do parque, ó, tá feio hoje e começou em São Larado, tava bonito. Aqui a gente já falou bastante de Coquina, que é o Castilho de São Marco é feito de Coquina e tal, e nós viemos aqui no Anastácia Parque e encontramos uma definição bem certinha aqui de Coquina, que é uma espécie de pedra de calcário com conchas fossilizadas. Fossilizadas, tá certa a palavra? Não sei, mas tá. Fossilizada deve ser, né? É interessante. É porque se tu olha, parece que é tipo, parece que jogar um balde de concha do mar, um balde não, digamos, exemplificando, parece que é cimento misturado com concha, mas não é. Sim, já bati foto essa placa aqui, mas vou mostrar de novo, que aqui tá mostrando. É, exato, Coquina significa uma concha pequenininha, que é, tá ali, né? Sim, é uma mistura de, 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 de areia com, com, caramba, clay, clay. É, e fragmento de, 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 de concha fossilizada. É, é encontrado aqui no parque também, no Anastácia, por isso. É, até ontem na, no, naquele museu que a gente foi lá da, da missão, né? Da missão, a, a, a Lynn falou, falou disso, que só tem quatro lugares do mundo, que é encontrado. Três é aqui na, na Flórida e um é na Austrália. Ela é uma pedra bem rara. O Anastácia Park, tá no, na rota dos melhores parques, nos Estados Unidos, pra visitar. Olha, é gigante, né? Nós só vamos, é, todo mundo recomenda. O pessoal local, todo mundo recomenda. Nós estamos fazendo, claro, só uma, um milésimo do que é o parque. Não, o dia todo, não, mas ia ficar aqui, uma semana. Ah, mostrando os animais que tem, que moram no parque. Ó, Isaac. Tem cobra? Ah, o raccoon é bonzinho. Tem problema. Ah, o cardeal? Cardeal? Nós temos esse passarinho aí também, o cardeal. Agora, esse aqui, eu não lembro o nome dele. Mockingbird. É porque os, os passarinhos, eles, é, migram, né, Isaac? O raccoon é uma espécie de, como é que é? A gente tem raccoon. Coati? Tipo um coati. Não, um guaximim. É, mas ele é grande, ele é grandinho. É tipo, quase tamanho de um cachorro, de porte médio. Eu não, eu não, eu não lembro do nome dessa cobra, Isaac. Black Racer. Estamos aqui na área onde mineravam a coquina, no Anastasia Park. É grátis. E, o único problema é que tá pra cair essa trovoada, não caiu ainda. Deu os pingos, parou, mas deu uns estrondos agora. Então, a gente não sabe até que parte que a gente vai poder andar aqui, porque... Porque a chuva vai ser inevitável. Só pra mostrar aí esse Spanish Quarry que tem aqui no Anastasia Park, ele, na verdade, se constitui do local onde eles mineravam essa pedra, a coquina. Então, é isso aí, pessoal. Anastasia Park. Recomendado. Essa parte que nós estamos fazendo aqui é de graça. Estaciona o carro e entra. É isso aí. Ali, ó. Isso aí, não, isso ali, aquele coisa ali é coquina. Esse solo branco ali, tá gênio? Acho que esse buraco aqui é onde que já ficou. Sim, onde mineravam, é. Mineravam, não. Mineração. Faziam a mineração. Mineravam, gente. Tá inventando palavras já em português. É, mining, mineração, né? Olha que interessante. É. Essa área aqui é coquina. É uma pedra muito bonita. Seria interessante se ainda existisse mais delas por aí, porque ela é super resistente, ela absorve o impacto e é lindo. Tu olha pra ela, tu vê milhares de conchinhas encrustadas. É uma obra de arte da natureza. Isso aí, então... O que é isso?